A série de workshops promovidos pela Uniara continuou neste início de ano, desta vez falando sobre fotografia e desenvolvimento de games. Os trabalhos de fotografia foram ministrados pelo professor de publicidade e propaganda, Gabriel Arroyo, que falou sobre a evolução da fotografia e o mercado de trabalho para os participantes. A importância é trazer o pessoal aqui para sentir o que é fotografia. É um workshop aberto que a instituição está promovendo, então dá essa possibilidade de estarem visitando uma universidade, de estar vendo equipamentos, estar tendo contato, estar podendo conversar com o professor e também criando uma interação entre eles. Então a instituição sempre busca se aproximar da sociedade e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A fotografia bootstrap abre um campo muito grande. Você pode trabalhar com fotografias de alimento, você pode trabalhar com fotografias de pessoas, com fotografias de retrato e tudo isso se encaixa dentro do modelo hoje que é utilizado dentro da universidade. Então nós trazemos para os nossos estudantes de publicidade a oportunidade de vivenciar na prática o que eles vão fazer lá fora. Então levar esse conhecimento, conhecimento teórico, conhecimento prático dentro do mercado de trabalho. No mesmo dia, o workshop desenvolvimento de jogos foi aplicado pelo docente Henrique Galatti, do curso de jogos digitais da Uniara. Nós vamos utilizar uma ferramenta gratuita chamada G-Develop e nós vamos fazer um joguinho simples do tipo Space Invaders. Seria um dos primeiros jogos que foram feitos eletrônicos, no caso. Essa indústria está crescendo bastante, inclusive ela conseguiu superar o cinema nos relatórios que foram lançados nos últimos anos, em questão de dinheiro arrecadado. Exige muita criatividade, uma espontaneidade para você criar um jogo que seja divertido. Para começar, por exemplo, um curso, você precisa só entrar com a vontade mesmo de aprender. Fique atento ao calendário de palestras e workshops ofertados gratuitamente pela Universidade de Araraquara pelo site uniara.com.br e na programação da TV Uniara. Fique atento ao calendário de palestras e doors. Tchau.